Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J. Ruivo tá hoje! J. Ruivo tá aí! Não quero mais ela, prefiro Mandela, tô suave dela, vou focar nos que interessa. Só quero progresso e muito sucesso, dinheiro no bolso, tô suave de perreco. Tô suave dela, eu tô na melhora, eu não tinha nada agora que é vir na minha bota. Antes era falsidade, vida de ilusão, puro interesse, mas não me engana não. Puro interesse, mas não me engana não. Não quero mais ela, prefiro Mandela, tô suave dela, vou focar nos que interessa. Só quero progresso e muito sucesso, dinheiro no bolso, tô suave de perreco. Tô suave dela, eu tô na melhora, eu não tinha nada agora que é vir na minha bota. Antes era falsidade, vida de ilusão, puro interesse, mas não me engana não. Puro interesse, mas não me engana não. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Tô suave dela, vou focar nos que interessa. Só quero progresso e muito sucesso.